Lembro que era noite escura Talvez desde que nasci te procurei Nas ruas frias do meu nada Nas vazias madrugadas Quanta dor, quantas calçadas Quanto sono, quanto sonho se perdeu Há quantas noites mais valeu Valeu a pena te encontrar Eu te esperei, amor Mais do que você me procurou Eu te esperei, quase sem Deus Mas sempre guardei Os carinhos meus Os beijos só teus O que eu chorei Nem sei, mas valeu A pena te encontrar Lembro que era noite escura Saí com loucura Na tua procura Lembro já faz tempo, talvez muito tempo Talvez desde que nasci Eu te esperei, eu te esperei Te procurei, quase sem Deus As ruas frias do meu nada Mas sempre guardei Nas vazias madrugadas Os carinhos meus Os beijos só teus Quanto sonho, quanto sonho se perdeu Nem sei, mas valeu Valeu a pena te encontrar Valeu a pena te encontrar Valeu a pena te encontrar Valeu a pena